Continua desaparecido em Januária Anderson Martins, 43 anos. A família e os amigos ainda não têm notícias do seu paradeiro. A mãe dele, a Elisete Soares de Brito Oliveira, nos enviou um vídeo fazendo apelo a todos que puderem ajudar na localização. Acompanhe. Venho por mais esse meio de comunicação pedir ajuda e a colaboração de toda a população para que ajude eu a encontrar meu filho. Já está aí nas redes sociais, todos já estão sabendo o desaparecimento dele, ocorrido na segunda-feira, após ele sair da autoescola. E desse dia para cá ele não deu mais notícia e a família está aqui, angustiada, querendo saber onde ele está. Ele é alto, usa barba. No momento que ele saiu da minha casa, ele estava com óculos de grau. e tem uma tatuagem nas costas. Então eu venho pedir encarecidamente a todos. É um pedido de uma mãe que está aqui com o coração partido e apertado, pedindo ajuda a todos, se alguém vê ele em algum lugar. Entre em contato, já tem vários números de telefone aí nas redes sociais que vocês podem estar entrando em contato com a gente. Então eu peço encarecidamente que quem puder nos ajudar, quem vê em algum lugar, tiver alguma informação, que por favor comunique a nós. E desde já eu agradeço em meu nome, em nome de toda a minha família. Estamos aí à procura do meu filho, o nome dele é Anderson Martins de Brito. Pelo amor de Deus, ajude-nos a encontrá-lo. Quem souber do paradeiro dele, ligar no 38-DDD-99727-9481 ou 38-DDD-9965-1155 ou o 190 da Polícia Militar. Música